Ô Caio, você acha que o corona também, ele veio para nos curar das nossas vaidades através de uma enfermidade? Alguém. Você acha que tem gente que endurece a serviço? É só ver as declarações dessa live que você vai ver que gente que não tem corona que cure. Tem gente que não tem corona que faça o cara pensar, não tem corona que faça o cara reavaliar, não tem corona que faça o cara refletir. Ao contrário, a corona significa coroa, tem gente que está transformando isso numa coroa de burrice maior, é uma corona de estupidez maior ainda. Não, tem alguns, eu estou conhecendo várias pessoas que estão aproveitando essa crise para crescer. Tem muita gente, eu estou vendo famílias melhorarem, algumas delas, casamentos melhorarem, casais se reconciliarem, pais e filhos terem mais tempo para conversar e aproveitarem isso. Eu estou vendo muitas coisas boas, gente arrogante que me confessa que ficou pequenininha na sua percepção de si mesma, de como uma coisa invisível pode destruí-la subitamente. Eu tenho visto alguns tirarem proveito dessa circunstância. E tenho visto outros que ficaram calados porque numa hora como essa, se você não for médico, cientista e infectologista, a melhor coisa que você faz é ficar calado e ouvir a ciência, ao invés de ficar fazendo profecia de axômetro. Agora, tem um grupo que, cara, tem um grupo que no meio da Segunda Guerra Mundial, brolio, com o holocausto acontecendo, países em estado genocida, mortes para todos os lados, teve gente que disse, a melhor oportunidade que eu tenho de enriquecer é essa. Algumas das grandes fortunas mundiais foram feitas nos saques da Segunda Guerra Mundial, tirando dente de ouro, roubando os objetos das pessoas, fundidos, transformando em outras coisas, dando jeito para fazer a apropriação, expropriação de propriedades que pertenciam a outros, que morreram todos e foram devastados. Aí chegam os grileiros, os abutres, em toda grande catástrofe que não falta, são aqueles que se alimentam da carniça. São aqueles que têm na carniça a sua melhor oportunidade. Infelizmente. E é assim no corona também. Você vê agora, já tem gente faturando uma grana com máscara, inventando máscara, criando máscara. Ontem pegaram aquela quadrilha do álcool em gel e tem um monte de gente fabricando álcool em gel no fundo do quintal, tudo fajuto. E o povo comprando, achando que vai se proteger, que está se limpando e não está acontecendo nada. Então, tem pessoas que simplesmente não têm consciência humana nenhuma. Nenhuma consciência humana. Tem gente vestida de gente, mas é diabo. Se você olha, pensa que é um ser humano. Ele tem identidade, sepeta, mas é um diabo com cidadania brasileira, americana, europeia, pensando em se dar bem em cima da carnificina, da dor, da miséria do próximo. É triste, mas essa é a natureza humana.